oi gente tudo bem com vocês vocês já receberam um presente que é um palito oi gente eu não estou achando mas tudo bem eu vou ficar olha eu achei eu preciso é o presente eu vou ficar eu vou ficar eu estou vendo eu vou ficar você está você está eu vou ficar fica é o que? Tá bom É Leite Acho que tá caindo aqui um presente E pronto Pronto Então o presente É este presente Que vocês nunca ganharam Um palito de presente Estão aqui Um palito de presente Estão assim Um palito de presente Um palito de presente Um palito de presente Ah, minha amiga Que eu vou passar Este daqui Eu peguei aqui Eu achei que vocês Nunca ganharam Um presente Este aqui É um palito de sorvete Que é um sorvete Aí Escorreu a cor aqui Que era Rosa E vermelha Escorreu a cor aqui Escorreu assim Esse aqui E esse é o palito de vocês E Vejo pra todo mundo Ah Só o mundo vai ganhar Um palito de todos Mas aqui no caso De tomar só em ver que fogo Aqui ó Um desquelo que tu tem que ser Um beijo Beijo Tchau Beijo Olha gente Eu sou aqui do meu pai Eu amo E aí Filho Então tá bom Tchau Até mais Beijo Tchau Tchau